Hoje é o dia D de vacinação contra o sarampo e as autoridades em saúde alertam para as mentiras que tem viralizado na internet e aumentado o índice de pessoas sem imunização. Vacinar é uma necessidade social. Essa é a principal afirmação do governo federal e das autoridades de saúde em todo o país. Mas nas redes sociais, uma corrente perigosa contra a vacinação tem se espalhado e isso causa preocupação por conta da disseminação dos agentes causadores das doenças. Nas redes sociais, muitas fake news associando vacina com autismo não é verdade. Isso não é verdade. Já infelizmente tem uma preocupação grande no mundo inteiro contra a poliomielite. Então há toda uma vigilância já para a gente manter elevado o nível de vacinação também contra a poliomielite. Então nós estamos hoje priorizando o sarampo, mas também nossas unidades abertas para fazer toda a análise vacinal do cartão de vacina das crianças e dos adultos. Segundo o Ministério da Saúde, 19 estados brasileiros têm transmissão ativa da doença. Aqui em Manaus, em 2018, foram confirmadas três mortes por sarampo e mais de 7.200 casos da doença. Por esse motivo, neste sábado, unidades volantes de vacinação foram levadas a vários locais aqui da capital. No centro, a tenda montada em frente ao terminal de ônibus da Matriz se transformou em um posto de imunização. A Priscila tem 25 anos, foi fazer compras e aproveitou para se vacinar. Foi uma oportunidade boa para mim, porque eu estava vindo aqui no centro, uma coisa que eu não estava nem programada. E aí quando eu cheguei aqui, pelo menos eu não tive que me deslocar para um outro local onde tivesse várias filas. O público-alvo para a vacinação contra o sarampo é de pessoas com idades entre 20 e 29 anos. Mas crianças de 6 meses a adultos de 49 anos podem receber normalmente a vacina em qualquer unidade básica de saúde. A vacinação acontece por tempo indeterminado e a lista com horários e locais dos postos está no site da CENSA. Olha, já estão a todo vapor os primeiros ensaios do espetáculo Um Sonho de Natal da Nova Igreja Batista. O repórter Luiz Rodrigues traz os detalhes para a gente. A 18ª edição de um espetáculo que entrou no calendário de Manaus já está para começar. E as arrumações já iniciaram a todo vapor aqui na Nova Igreja Batista, localizada na Torquato Tapajós. O tema deste ano é Um Sonho de Natal no Castelo Mágico. E olha só, a apresentação terá duração de 1 hora e 35 minutos. E começa no próximo dia 13 e vai até o dia 25, que vai ser de segunda a sexta, das 17 às 20 horas. Tanto aqui na Torquato Tapajós, quanto na unidade da Cachoeirinha, na Nova Tabernáculo Batista, terão apresentações simultâneas, junto com a sua família, se alegrar, se divertir e se emocionar. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Luiz. Esta edição do Jornal em Tempo termina aqui. Você assiste agora ao SBT Brasil. Um ótimo fim de semana para você. A gente volta a se encontrar na segunda-feira, nos 6 Horas Notícias. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto